Um dos temas que a gente mais fala aqui no canal e tem até uma playlist separada só para falar dele é sobre monetização no Instagram, como você consegue monetizar a sua rede e começar a faturar dentro da sua rede. O Instagram acaba de liberar o Instagram Shop para a minha conta, a ferramenta da sacolinha de compras lá do Instagram. E o que há de mais surpreendente nisso? Eu sou criador de conteúdo e essa função era exclusiva de contas comerciais até então. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Miller, eu sou consultor, creator e influenciador digital. Toda semana, terça e quinta, sete da noite, tem vídeo para te ajudar a conquistar sua comunidade de seguidores fiel e engajada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já pode se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações para sempre receber os vídeos e me seguir no Instagram que a gente bate muito papo por lá. Já fiz vídeo aqui no canal mostrando para vocês que eu solicitei a liberação do Shop for Creators para a minha conta. Nessa época eu ainda utilizava a minha conta antiga, hoje eu tenho outra conta, se você não sabe que troca de conta foi essa, eu vou deixar aqui linkado o vídeo onde eu comecei o meu Instagram do zero. O Instagram na época recusou a liberação da função, dizendo que os meus produtos não podiam ser vendidos porque eram produtos digitais. Eu queria vender consultoria, ebook e não era permitido, só era permitido produto físico. Agora nessa minha nova conta, eis que no dia 8 de outubro, do nada, sem eu solicitar, sem nada, de repente o Instagram liberou a função do meu novo perfil com menos de mil seguidores. Essa função da sacolinha de compras permite que você possa taggar produtos nos seus posts com preço e link de venda, e era uma função exclusiva de contas comerciais. Agora ela vem sendo distribuída para criadores de conteúdo também, o que é muito legal. A gente vai poder começar a vender produtos dentro de perfis de criadores de conteúdo. Mexi na função nos últimos dias e esse vídeo é para te apresentar um resumão das funções novas que chegaram aqui. A primeira coisa que você pode fazer agora é quando você vai publicar um post lá no feed, você pode marcar produtos nesse post, da mesma forma que você marca pessoas, por exemplo. Infelizmente ainda há imposição de que o produto precisa ser físico, você ainda não pode vender produtos digitais. Então, apesar da minha conta ter sido aprovada, nenhum dos meus produtos cadastrados lá no meu catálogo do Facebook, minha consultoria, meus ebooks, nada pode ser vendido por essa ferramenta do Instagram. O terceiro detalhe é que toda a gestão da ferramenta é feita lá pelo Facebook, pela sua página no Facebook. Então você tem que ter uma página com o catálogo de produtos ativado para você poder cadastrar o nome do produto, colocar foto, colocar preço, quantidade disponível em estoque, promoção de preço, enfim. Tudo é controlado lá pelo Facebook. O Instagram apenas exibe o que está lá no catálogo. Dentro dos seus stories vai ser liberado um novo adesivo chamado produto e aí você pode taggar o produto dentro do seu story também. Na sua bio vai ser liberado um novo botão chamado ver loja, onde o seguidor pode clicar e ver todos os seus produtos lá, igualzinho perfis comerciais. Além disso, no seu feed também vai surgir uma nova abinha ali do lado do Reels que ficam os produtos também elencados lá dentro. Como eu falei até agora, só é permitido vender produtos físicos, mas eu acredito de verdade que se a função foi liberada para criadores de conteúdo, logo logo vai ser possível vender produtos digitais, cursos, consultorias, ebooks, qualquer coisa do tipo. Eu realmente tenho esperança de que isso vai acontecer. Eles não iam liberar para criadores digitais à toa. A função foi liberada sem que eu solicitasse no meu perfil novo, mas se você quiser solicitar para a sua conta e você usa a conta de criador de conteúdo, basta ir em configurações, criador de conteúdo e lá dentro vai ter registre-se para o compras. Clica, faz seu registro, lembra que é preciso ter uma página no Facebook e o catálogo de produtos ativo. Então antes vai lá na sua página do Face e cria o seu catálogo com os seus produtos. E lembra também que o produto tem que ser físico. Por enquanto, por enquanto. Eu estou muito feliz, estamos cada vez mais próximos de conseguir vender produtos da forma como a gente mais quer dentro do Instagram. Eu realmente acredito que produtos digitais venham logo aí. Vamos continuar acompanhando. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido informativo para você a respeito dessa nova função que está chegando aí para os criadores de conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal como sempre aqui para receber também todos os próximos vídeos. Confere o conteúdo todo que já tem aqui no canal também. Lá no Instagram a gente fica papeando o dia inteiro. Eu ainda tiro dúvida de todo mundo lá pelo direct e pelos comentários, os posts também. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!